Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na bio. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô, desta vez a atualização da futura Estação Vila Cardoso. Estação Vila Cardoso. Profundidade. 38 metros. Ponto de acesso. Estrada do Sabão 711. Acesso 1. Estrada do Sabão 800. Acesso 2. Estrada do Sabão 759. Pontos de interesse. Arena Brasilândia. CDC Augustinho Vieira. Hospital Municipal da Brasilândia. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. A estação contará com o terminal de ônibus interligado. Status. Em construção 27,12%. As obras da futura Estação Vila Cardoso, parte da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, continuam a avançar em junho de 2024. A linha, que se estenderá por 15,3 quilômetros entre a Brasilândia e a Estação São Joaquim, está em pleno andamento com várias frentes de trabalho em progresso. O Tatuzão, a tuneladora usada para escavar os túneis, já completou aproximadamente 49% das escavações no trecho sul, com 4,6 quilômetros avançados. As escavações incluem a instalação de 2.149 anéis de concreto para o revestimento do túnel, com mais cinco estações ainda por perfurar até chegar ao centro da cidade. Além disso, a linha 6, laranja, é considerada a maior obra de infraestrutura em andamento na América Latina, com um investimento total de 18 bilhões de reais. A previsão é que essa linha entre em operação parcial ao longo de 2026, com a conclusão total esperada para abril de 2027. Para a Estação Vila Cardoso especificamente, as obras estão progredindo junto com outras estações no trajeto, sendo uma das várias que compõem a linha que terá um impacto significativo na redução do tempo de viagem na região, de 90 minutos para apenas 23 minutos. Em junho de 2024, o avanço das obras da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, especificamente do Tatuzão Norte, mostra progresso significativo. A tuneladora, também conhecida como Shield, avançou rapidamente, passando pela Estação Itaberaba e seguindo em direção à Estação Brasilândia. Desde o início das escavações, o Tatuzão Norte percorreu cerca de um quilômetro de rocha, com um diâmetro de túnel de 10,61 metros. A máquina escava a uma profundidade de 44 metros e tem avançado em média 9 metros por dia. Esta velocidade tem sido um pouco superior à média das etapas anteriores, devido a um planejamento eficiente e as condições do terreno. Atualmente a tuneladora passou pela Avenida Petrônio Portela, onde teve o incidente de movimentação de terra e abriu um buraco na quadra de futebol dentro de um condomínio, onde rapidamente aciona a TU resolvendo o dano causado ao condomínio. O projeto da linha 6, laranja é uma das maiores obras de infraestrutura da América Latina, com um total de 15 quilômetros e 15 estações, ligando a Brasilândia a São Joaquim. Esta linha deverá transportar mais de 630 mil passageiros por dia quando concluída. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí E aí E aí Amém.